From the thing, they call them broken artists Let's just love when they've been parted I know it from the start I tell them they say I'm dirty, yeah Ei, eu tá Ed, eu sou maço, hein? Tu, isso aqui, ó MC Reizinho na voz Entendeu ou não entendeu? Quem é? É o Anonimal Viagem quando ela rebola Dando sentada nervosa Que canta em cima de mim Tá estraigado e move medo Que o pai tá enlouquecendo e não tem como existir Viagem quando ela rebola Dando sentada nervosa Que canta em cima de mim Tá estraigado e move medo Que o pai tá enlouquecendo e não tem como existir Olha, isso! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL